A Rádio Semear Brasil apresenta Audiobook, a leitura de livros, livretos, folhetos e capítulos importantes de livros, tendo como alvo esclarecer, dar crescimento individual e edificar a igreja. Leitura de hoje, Tomar Cristo como nosso alimento, parte 1, livreto da editora Árvore da Vida, site www.editoraárvoredavida.com.br Tomar Cristo como nosso alimento O pensamento profundo da Bíblia é que Deus deseja infundir a sua vida em natureza divinas, nos seus eleitos redimidos e regenerados, a fim de fazer deles homens totalmente mesclados com ele. Para cumprir esse desejo, Deus primeiro criou o homem como vaso, destinado a ele mesmo, e depois apresentou-se ao homem como alimento. Os crentes precisam receber diariamente a provisão abundante da vida divina, a fim de ser restaurados e conduzidos de volta ao desejo central de Deus. Neste livro, o irmão Whitney Slee desvenda a verdade bíblica fundamental de que precisamos respirar o Senhor como o ar vivo, beber o Senhor como a água viva e comê-lo como o pão da vida, para recebê-lo e desfrutá-lo em nosso espírito humano regenerado. Tudo isso por meio de um viver simples e normal de invocar o nome do Senhor. Que maravilha! Vamos juntos tomar Cristo como nosso verdadeiro alimento. Louvado seja o Senhor! A Bíblia contém um pensamento muito profundo que não pode ser compreendido ou percebido sem revelação. Deus quer entrar no homem a fim de ser a sua vida para que ele e o homem tenham a mesma vida, a mesma natureza e o viver da mesma espécie de ser, o viver do homem Deus, ou seja, de um homem totalmente mesclado com Deus. Essa não é uma noção religiosa nem é um conceito moral. Deus criou o homem para ser um vaso, um vaso para ele. O homem é o vaso de Deus para conter Deus. A despeito de quão nobre e excelente você seja, você não passa de um vaso destinado a Deus. É verdade. Somente Deus deve ser o seu conteúdo, sem a vida e a natureza de Deus e sem estar pleno de Deus, você é um vaso vazio. É um vaso vazio. E sua vida humana, o seu viver, o seu sentimento, as suas atividades são todos vãos e resultam em nada. É isso que Deus planejou e ordenou para o homem. Como Deus pode atingir o seu propósito? Bem, considere os símbolos materiais. Para certo alimento, como o frango, por exemplo, entrar em nós, para o frango entrar em nós e tornar-se o nosso elemento constituinte e ser um conosco, temos de comê-lo, temos de digerí-lo, temos de assimilá-lo, não é verdade? É desse modo que ele se torna nosso sangue, nossas células, nossa essência. Com vistas a isso, o Senhor disse, Eu sou o pão da vida. Quem come de mim, também viverá por causa de mim. Evangelho de João, capítulo 6, versículos 48 e versículos 57, parte B. Somente comendo o Senhor é que podemos receber Deus em nós. Como o nosso conteúdo, podemos preencher esse vaso que somos nós. Não apenas precisamos entender, compreender, conhecer, amar o Senhor, crer nele, segui-lo e adorá-lo, tudo isso é muito bom. Precisamos ainda mais comer do Senhor. Precisamos nos alimentarmos dele. É muito comum no meio cristão dizer às pessoas que elas devem crer em Jesus, amar o Senhor, seguir Cristo e servi-lo. Mas perdeu-se o alvo. O propósito de fazer essas coisas é receber o Senhor em nós como nossa vida. Esses são apenas os procedimentos para atingir a meta. Comer Cristo. Hoje o Senhor quer restaurar a meta. Crer no Senhor não visa apenas ao perdão dos pecados e ir para o céu. Antes visa receber o Senhor em nós, a fim de que Ele se mescle conosco, tornando-se um conosco em essência. Essa é a meta. O apóstolo Paulo disse, Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ele até podia dizer, Para mim o viver é Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Pois Cristo nele era a sua vida e essência, e se tornara um com Ele. Que maravilha! O desejo de Deus é que o homem se alimente dEle. Após ter criado o homem, Deus não lhe disse que fizesse muitas coisas, não. Em vez disso, colocou-se diante do homem na forma de alimento para ser recebido por Ele. Vou dizer algo aqui que, para você pode ser estranho, mas Deus é comestível. Claro que esse comestível é, entre aspas, para o homem ingerir a sua essência. Deus quer entrar em nós, não somente para ser a nossa vida, mas também o nosso suprimento constituinte e vital. A linha do comer é constante em toda a Bíblia. Desde os dois primeiros capítulos de Gênesis, até o último capítulo de Apocalipse, a questão de comer é repetidamente mencionada. Pouco antes de deixar o Egito, os filhos de Israel tiveram de comer o cordeiro. No deserto comeram o maná. Após entrar na terra de Canaã, comeram o fruto rico da terra. Quando ofereciam sacrifícios em adoração a Deus, comiam das várias ofertas. Quando o Senhor Jesus veio, Ele disse que Ele era o quê? O pão da vida. E que temos de comê-lo e desfrutá-lo. Mesmo nas reuniões da mesa do Senhor em memória dEle, nossa ênfase não deve ser a meditação e a adoração, mas o comer. Acerca do pão, Ele disse aos discípulos, Tomai, comei. Isto é o meu corpo. Mateus 26, versículo 26, parte B. Além disso, Ele disse, Fazer isto em memória de mim. Portanto, o verdadeiro lembrar-se do Senhor é comer. Que visa que exercitemos o Espírito a fim de receber o Senhor em nós continuamente. Quanto mais comemos e bebemos do Senhor, mais real se torna a nossa adoração a Ele. A verdade é que a verdadeira adoração é abrir o nosso ser interior ao Senhor para que Ele nos encha e sature mais e mais. Antes de um homem escolher o caminho de comer o Senhor, Satanás entrou em cena. Geralmente se pensa que o homem caiu por causa do pecado. Na verdade, Ele caiu porque comeu algo que não era Deus. É, está lá em Gênesis, capítulo 3. Deus quer que o homem o coma, mas Satanás quer que o homem coma outras coisas. O termo geral para todas essas outras coisas poderíamos classificar como conhecimento, não é? Satanás quer que você coma conhecimento, representado pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Cristo não é conhecimento, amigo. Cristo é vida. Aleluia! O homem caiu porque se afastou da vida e voltou-se para o conhecimento e apartou-se de Deus. E foi para muitas outras coisas que não são Deus. Essas muitas coisas nem sempre parecem más. Elas incluem tanto o bem quanto o mal. Contudo, pertencem à morte. Desistir de Deus e aproximar-se das muitas coisas que não são Deus é desistir da vida. E aproximar-se da morte. Quando o Senhor estava aqui na terra, muitos religiosos o contataram e expressaram os velhos conceitos religiosos. Por exemplo, Nicodemus chamou-o de Rabi e queria que ele fosse o mestre. O Senhor o chocou respondendo que o homem precisa nascer de novo. Nascer está relacionado à vida e não ao conhecimento. O que o homem precisa não é o ensino de doutrinas, mas precisa de outra vida, que é o próprio Cristo. A vida de Deus. A vida eterna de Deus. Os líderes religiosos sempre entravam em conflito com o Senhor. Eles ressaltavam os regulamentos religiosos, mas o Senhor se preocupava apenas em entrar no homem como vida. Por exemplo, Um sábado ele curou um homem que tinha a mão ressequida, você já deve ter lido isso em sua Bíblia. Os fanáticos religiosos ressaltavam a necessidade de guardar o sábado, mas o Senhor estava preocupado com a cura dos doentes, estava preocupado com o reavivamento dos mortos. O que o Senhor encontrou enquanto viveu na terra foi a velha religião. Hoje ocorre o mesmo. O cristianismo que encontramos hoje caiu na religião, infelizmente. Por exemplo, num culto exige-se que as pessoas fiquem, fiquem em muitos lugares quietas e se comportem com sobriedade, até música que os ajuda a ficar ali em silêncio, tipo até numa, numa meditação. O propósito do livro de Apocalipse não é a pregação do Evangelho nem o ensinamento de doutrinas. Em Apocalipse, o Senhor faz um segundo chamado, o chamado para os vencedores. Vencer aqui não é vencer o temperamento ou o pecado ou o mundo, mas vencer a degradação do cristianismo. O chamado do Senhor dirige-se à situação da cristandade caída, a igreja em Éfeso estaria em Apocalipse. A igreja em Éfeso era muito boa, pois tinha labor pelo Senhor, zelo e diligência. Entretanto, o Senhor lhe disse que se arrependesse, pois embora laborasse por ela, ela não o amava o bastante, não amava o Senhor o bastante. Ainda que fizesse muitas coisas por Ele, a igreja não o desfrutava o suficiente. Os vencedores devem vencer essas condições. O Senhor quer que o desfrutemos. Ele disse ao vencedor da Arliei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Apocalipse capítulo 2, versículo 7, parte B Já no início, em Gênesis, havia o comer da árvore da vida. Essa foi a primeira coisa, mas se perdeu. Agora o Senhor nos chama para desfrutar a questão de comer novamente. A restauração do Senhor é restaurar o que Ele ordenou no princípio. Deus ordenou que o homem comesse dEle e esse seria o destino do homem. A nossa porção não é fazer isso ou aquilo, mas comer. Por 40 anos do deserto, os israelitas nada fizeram senão comer. O maná, não é? Primeiro colher e depois comer o maná e comê-lo todos os dias. Colher e comer todos os dias. Comer era a ocupação deles. Do mesmo modo, hoje Deus quer que comamos e desfrutemos de Cristo todos os dias. Não é quanto fazemos por Ele, e sim quanto o comemos. Essa é a restauração do Senhor. O cristianismo, em sua condição degradada, é uma religião com atividades e obras. Há muitos cristãos que trabalham muito, mas poucos desfrutam Cristo em seu espírito, comendo de Cristo. A igreja toda deve desfrutar Cristo dessa forma. Em Apocalipse, capítulos 2 e 3, nas sete vezes que o Senhor chama vencedores, a questão de comer é mencionada três vezes. Na primeira vez, é com relação a comer da árvore da vida. Na segunda, com o comer do maná escondido. E na terceira, com o comer a ceia ou o banquete. Isso é como os três tipos de comer do povo de Deus no Antigo Testamento. Apocalipse 2 e 3 são para a restauração do comer que havia no Antigo Testamento. O cristianismo perdeu isso. E o Senhor hoje nos chama para vencer e ser restaurados de volta ao princípio. Quando você come de Cristo e fica pleno dele, certamente o seu mau humor acaba e o mundo se esvai. Não é verdade? Portanto, simplesmente, trate de comer Cristo, não é? Falando de maneira carinhosa, trate de comer Cristo. Jamais nos formamos em comer, não é? Ninguém se forma em comer. Dia a dia, há uma repetição de comer. Não é? Apuros causados pelo marido, problemas advindos da mulher, dificuldades no emprego. Tudo e todos os problemas podem ser resolvidos comendo-se de Cristo. Quando você come de Cristo um pouco mais, seus problemas, então, são solucionados. Esse caminho pode parecer simplório, pode parecer um caminho muito simples, mas uma vez que você passa a praticar isso, passa a comer de Cristo, você descobrirá que quanto mais você come de Cristo, mais doce ele é. Aleluia! A Rádio Semear Brasil apresentou Tomar Cristo como nosso alimento. Parte 1 Audiobook A leitura de livros, livretos, folhetos e capítulos importantes de livros, tendo como alvo esclarecer, dar crescimento individual e edificar a igreja. A Rádio Semear Brasil